Fala aí profissionadores, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu fiquei um tempo aí sem postar vídeos, vocês perceberam. E isso aconteceu porque eu tava doente, galera. Podem perceber que a minha voz ainda tá meio fan. Tava com uma garganta inflamada, tava um pouco gripado e por isso eu não postei nada, tá? A única pessoa que vai saber o porquê que eu não tava postando vídeo é quem assistiu esse vídeo, tá? E nesse vídeo eu vou mostrar um pouco pra vocês a minha coleção do Ben 10, tá? É um vídeo que eu prometi que ia trazer no canal. Eu queria trazer um pouco mais das outras coleções que eu tenho pra vocês aqui no canal. Eu já tinha comentado que ia fazer isso e tal. E eu resolvi trazer esse vídeo só mostrando mesmo a minha coleção do Ben 10, tá? Eu vou colocar, nem vai ter voz minha nem nada. Faz só um vídeo rápido mostrando a minha coleção. E o que que acontece? A Sarah tá lá embaixo assistindo. O que que vai acontecer? Eu quero que vocês deixem aqui na descrição, vocês que são fãs de Ben 10 assim como eu. Qual vai ser o alien que vocês vão querer? Alien, o vilão, o personagem, o herói, tanto faz. Qual boneco da minha coleção do Ben 10 que vocês querem que eu traga a primeira análise aqui no canal, tá bom? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Então galera, isso foi tudo. E agora roda o vídeo. E agora roda o vídeo, tá bom? E agora roda o vídeo. E agora roda o vídeo, tá boa? Tchau. 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 Tchau.